Vocês se lembram que no início desse Big Brother 2 se anunciou uma certa tempestade hormonal? Pois é, agora a chuva de hormônios desabou pra valer. O clima da casa é de sensualidade total. Ai, Jesus, tá fumando. Hum? Jesus, tô fumando. Meu, quanto menos tu olhar, menos na cara... Mas ele não tá me vendo, não. Manu, a gente não tá fazendo nada, a gente tá deitado aqui fumando como se estivesse deitado e fumando. Hã? Juê? Fazer o que, né, filho? Imagina eu aqui, ó. Não tô acreditando naquilo ali, sabia? Não, eu tô trocando ideia. Nossa. Tá mais fácil sair do que aqui. É, eu acho. A vontade não falta. Eu adoro ele, mas ele só chega assim pra mim. E aí? Conversar meia dúzia de palavras e perguntar, você vai falar alguma coisa? Vai conversar alguma coisa com você? Sobre mim? Entendeu? E tá no nóia. Sabe quando você tá com 13 anos e você quer beijar até a boca do esgoto? Aquela ansiedade, mostra. Qual é que é um cara de 20 e tantos anos que pode fazer isso? Vai, fala bem. Estou te falando, não comentou nada comigo. Não comentou nada, por isso que eu tô... Você tem que... Eu já te falei, você tem que parar de... Eu te falei isso 30 mil vezes. Ah, meu, mas às vezes quando você quer essa noção, às vezes você não consegue. Consegue sim, você não se ama não? Nossa... Nossa, senhora... Feliz aniversário. Tudo de bom. Tudo de bom, meu Deus. Ah, meu, sabe, umas paradas de viagem. Ai, vou casar, quero ter filho e tal. Conheço a menina duas semanas. Te amo, te amo. Sério? Por favor, velho. Chorou. O que o corpo faz, a alma perdoa.